Música Olá pessoal, quando se fala em febre amarela, todo mundo pergunta Santos e a Baixada Santista são áreas de risco? Até o momento não. Em nossa região não foi registrada a circulação do vírus. Não houve casos nem entre humanos, nem em macacos. Santos foi incluída de forma preventiva na campanha de vacinação. E a garotada tem mais um motivo para visitar o Orquidário de Santos nessas férias. O Playground foi reformado, está mais bonito e seguro. E só para lembrar, crianças menores de 8 anos não pagam ingresso. E atenção, na próxima segunda-feira começa a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba de Santos. As bilheterias do Teatro Brascubas abrem às 9 da manhã. Os ingressos custam R$ 10,05. Os detalhes estão no Santos Portal. Um bom fim de semana para todos e eu fico por aqui. Tchau!